1QBits Vídeo de uma dotinha, então nem me pá Num giro louco, louco pa encontrar Aquela que nega um sorriso a mim e eu passando de roneteira De bombeito e 24k, cordão, relógio e dedeira Percuta pra ela, quem é os moleque que ela deseja Percuta pra ela, se ela não quer andar de naveira E aí OQBits Elas me ligam pra vir no pinhol com nós Mas os verdadeiros eu não deixo na voz Irmão por irmão e só Deus por nós Olha o Q-Beats na pista veloz Elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão e só Deus por nós Olha os moleque na pista veloz Olha o VM na pista veloz Q-Beats Tô no toque, sou capacitado Esbrilhando a meota, na quebra Esquecer o sofrimento Melhores momentos pra nossa favela Ficar de carro ou mudar de ideia Perreco não me interessa Buscando meus objetivos Fazer diferença nessa merda Tô de uma cota então nem me pá Um giro louco, louco pra encontrar Aquela que nego sorriso A minha passando de roneteira De bombeito e 24K Cordão, relógio e dedeira Pergunta pra ela Quem é os moleque que ela deseja Pergunta pra ela Se ela não quer andar de naveira E ae, que o Beats Elas me liga pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão e só Deus por nós Olha o que o Beats Na pista veloz Elas me liga pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão e só Deus por nós Olha os moleque na pista veloz Olha o VM na pista veloz But, 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 but